Olá para você que acompanha o giro de notícias saiba que a justiça eleitoral roraimense convida os adolescentes de 16 e 17 anos a participarem da segunda semana de alistamento do jovem eleitor que ocorrerá até o dia 1º de abril para tirar o título basta comparecer ao cartório eleitoral da sua região e levar um documento oficial com foto e comprovante de residência atualizado os jovens que ainda têm 15 anos mas completarão 16 até o dia 2 de outubro também poderão solicitar o título luísa lislier para o giro de notícias